Hoje abordaremos a temática do não julguês e para iniciá-la devemos voltar ao passado, voltar a uma época que não é muito diferente da atual em termos de julgamentos infelizes que, infelizmente, ainda todos nós, de alguma forma, resvalamos. Era um dia ensolarado. O sol, naquela manhã, se fazia de maneira intensa sobre uma turba de irmãos que, enganados em si mesmos, caminhavam em direção a uma mulher e arrastavam-na para o centro de uma praça onde havia areia clara e batida. E aquela turba, fazendo um barulho ensurdecedor, condenava, a arrastava, rasgava-lhe as vestes, ela que fora surpreendida num momento infeliz, em queda no adultério. No entanto, aquela multidão esfameada de amor, que no momento não conseguia enxergar a própria loucura carregando aquela pobre criatura em direção à lapidação. Então, foi quando deixaram ela no centro da praça e buscaram o mestre. E, conforme os discípulos colocam no evangelho, para o tentar, perguntaram, mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei manda que a lapidez, devemos lapidá-la. Que dizes? Qual a tua opinião sobre isso? Infelizmente, aqueles irmãos fariseus, daquela época, que ainda existem hoje, eram os túmulos caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Não viviam o evangelho com sinceridade, nem os ensinos, nem a Sagrada Torá. Não viviam os ensinamentos de Moisés. No entanto, julgavam aquela que eles consideravam como adúltera. Então, questionavam o Cristo na tentativa de, de alguma forma, pegá-lo em contradição. Mas Jesus, sendo o guia e modelo do planeta, sendo o nosso mestre maior, e tendo encarnado o próprio amor na Terra, consegue ver nas dobras daqueles corações corruptos naquele momento, a infelicidade, a angústia profunda. Então, sentencia, conforme nos coloca Emmanuel em O Consolador, ao responder à questão 63 e 64. Atire a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado. Essa fala, esta sentença do mestre, é a sentença que devemos carregar no âmago da alma. Todas as vezes que nos depararmos com uma situação delicada. Então, aquelas pessoas, aqueles irmãos foram convidados a entrar para dentro de si mesmos, a sair do comportamento de massa e, dentro da sua individualidade, se questionar. E se colocar na posição daquela que se encontrava humilhada naquele instante. Porque eles foram atrás apenas de um dos lados. Ainda havia essa questão. Onde estava o adúltero? Porque ela não caiu sozinha. Ela também tinha a sua cota de responsabilidade, sem dúvida. Mas não caíra só. Então, todos se depararam com uma situação curiosa. Todos se deram conta de que haviam manchas a serem tratadas, feridas a serem trabalhadas. Era necessário julgar primeiro a si mesmo. a sua própria conduta pessoal e não a do meu próximo e não a daquela mulher, porque, no fundo, todos nós somos adúlteros. Inclusive, esta que vos fala. Então, é importante nós compreendermos isso e recordarmos que o Mestre nos ensinou na simplicidade também dos pássaros que devemos não julgar, mas não é ser conivente com o erro, com o pecado, mas compreender que Deus não quer a morte do pecador, e sim a superação do pecado. E, de repente, todos aqueles que estavam com pedras nas mãos começaram a largar. Porque não havia como mais lapidar aquela que, conforme Joana de Ângeles nos coloca, falando sobre o Evangelho, a luz da psicologia profunda, aquela que refletia aquilo que eles traziam dentro deles próprios. se eles enxergavam um erro, o adultério, a impureza naquela irmã era porque também eles tinham dentro deles. E o Mestre, como psicoterapeuta excelso, faz com que eles possam despertar. Então, saem primeiro os mais idosos, os velhos, provavelmente, porque tinham a consciência nublada de equívocos. Depois, os mais jovens, porque toda juventude tem em si mesmo mais precipitação do que coragem. E, de repente, como relata Amélia Rodrigues na obra há flores no caminho, aquela mulher começou a sentir as bofetadas e a violência que ela havia sofrido, que até então ela estava tão aturdida que ela não sentia as dores do corpo, porque ela foi arrastada à praça. e, diante do Mestre, ela escutou a voz ecoando não só externamente, mas no seu interior. Onde estão aqueles que te condenam? E aí, o Mestre, mais uma vez, de uma forma sublime, ele nos ensina a caminhar para adiante e sairmos da culpa. Onde estão aqueles que te condenam? Porque, perante as leis divinas, em toda decisão definitiva, conforme nos coloca Emmanuel, o consolador, devemos entregar a Deus a decisão, porque é ele que, soberanamente justo e bom, conforme nos ensina a doutrina espírita, saberá exatamente aonde está o ponto melhor para a regeneração de seus filhos transviados. Então, Cristo vira para aquela mulher e diz, eu também não te condeno. E aí, é mais fantástico. Porque o justo por excelência, aquele que encarnava o amor, a misericórdia, a justiça na terra, não a condena. e aí, aquela mulher sofrida vive esse momento sublime. E Amélia Rodrigues relata isso. Porque ela fica sozinha, atônita, depois na praça. Em um silêncio profundo, não só exterior, porque somente os ventos quebravam o silêncio naquele ambiente. mas, sobretudo, num silêncio interior. E aí, ela se recorda daquele irmão que, iludido em si mesmo, a seduziu. E ela também se recorda que ele foi o primeiro a abandoná-la. Se recordou do esposo infeliz que também a empurrou àquela situação inconscientemente, por sua conduta de aridez no lar, extremamente agressiva, ela não era esposa, ela era escrava. E era por isso que ela tinha tanta carência afetiva. sofria injúrias e violências no lar, em silêncio, até que encontrou um rapaz que falou mil coisas ao pé de seu ouvido. Fez mil promessas ilusórias e ela acabou caindo. E, no entanto, no momento extremo, fora ele o primeiro abandoná-la. Ela ainda se recordou do marido na multidão, ele que estava espumejante de ciúme, de vergonha. Então, foi quando uma voz novamente ressoou como um raio, um trovão dentro dela mesma. Vá, e não peques mais. Porque, quando ela começa a refletir, ela também começa a condenar a conduta do esposo e do amante. Ela também não deveria lapidá-los. Ela também não deveria tombar de novo em adultério. ela deveria seguir para adiante para a edificação de uma nova vida, liberta dos julgamentos infelizes, compreendendo que a experiência e as vicissitudes nos tornam pessoas melhores. e que podemos sim exercitar o perdão uns para com os outros. Por mais delicado e difícil que isso pareça. Jesus estabeleceu na terra a lei de misericórdia. Quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, ele estabelece como norma de conduta o não-julguês, a busca pela mansuetude e a brandura que a misericórdia gera, exatamente porque construímos esse olhar de compaixão para com o outro, para com o nosso próximo. E dentro dessa abordagem, tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles também nos ensinam e Emmanuel coloca quando ele é perguntado como agir dentro da determinante não-julguês para discernirmos entre bem e mal sem julgamento. Porque aí poderíamos pensar a mansuetude e o perdão são essenciais à vida e a nós mesmos e ao nosso crescimento espiritual, mas isso nos impede de analisar uma conduta e os benfeitores espirituais respondem não, não impede. O campo de análise, conforme responde Emmanuel, é direito de todo o espírito. No entanto, entre julgamento e discernimento, há grande distância. E para compreendermos isso, é necessário nos elevarmos intelectualmente e, sobretudo, moralmente. Porque a análise destituída de julgamento é, muitas das vezes, como coloca Joana de Ângeles, um dever. porque aprendemos também com a falha, com o erro de nosso próximo. Mas não devemos aproveitar esse momento infeliz e de queda para tripudiar, para lançar pedras que hoje não são mais as pedras como eram na época de Jesus. Algumas e muitas delas hoje são virtuais. as redes sociais que são uma bênção na sociedade, nós precisamos aprender a como utilizar de maneira edificante para promover o bem, para promover a paz, a concórdia, a conciliação, a troca salutar de informações e não a maledicência, não não o julgamento, não a condenação e o sarcasmo, que contribuem para as hostilidades que todo julgamento gera. e aí em um capítulo 10 de um evangelho segundo espiritismo, tratando sobre bem-aventurados os misericordiosos, nós teremos o ensinamento sobre a bandura, sobre a mansuetude, a compreensão de que é necessário cultivarmos em nós a indulgência, porque individualmente, conforme nos coloca também Emmanuel, se há que se julgar algo, que primeiro, em primeiro lugar, se julgue a si mesmo. E é a partir desse momento que olhando para o nosso interior e verificando as nossas mazelas morais, é que iremos discernir entre o que é bom e o que não é, entre aquilo que nos traz mais paz e aquilo que não está mais nos trazendo paz, aquela conduta que nos faz sentir bem e aquela que nos faz sentir desequilíbrios emocionais, doenças. Então, essa harmonia interior ensinada pelo mestre está pautada no exercício da misericórdia, porque não há ninguém que não necessite da misericórdia para si mesmo. E a indulgência nos ensina isso. Todas as vezes que cultivamos a indulgência, ela atrai, ela ergue, ela reanima, ao passo que o rigor excessivo, o olhar de julgamento sem caridade, não é análise salutar do momento. Mas esse julgamento sem escrúpulos, um julgamento agressivo que gera e fomenta violência, esse afasta, irrita, não reergue, não reequilibra. E aí poderemos pensar, mas foi o outro que me ofendeu, eu não tenho a razão? e aí precisamos do desapego nesses instantes, porque até poderemos estar numa posição aparentemente ou momentaneamente correta. Mas é mais correto, sobretudo, mais nobre e é da coragem moral. tem mais coragem aquele que sofre a ofensa e sabe perdoar, e sabe ter paciência e compreensão, e sabe compreender que o outro está em um momento infeliz ou está doente. E se coloca na posição do outro, que é isso também que Emmanuel nos ensina e o próprio mestre. Quando ele fala do argueiro e da trave nos olhos, o mestre está nos ensinando, ó hipócritas, retirai primeiro a trave de vossos olhos, depois, se puderes, auxilia a retirar o argueiro do vosso próximo. Então, muitas das vezes, aquilo que enxergamos como mazela no outro, precisamos verificar em nós se não é uma projeção da sombra, conforme nos ensina Joana de Ângeles e também Jung, se não é uma projeção da nossa própria sombra no outro, se eu enxergo no outro uma conduta infeliz, será que eu já não a tive? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina não podes condenar aquilo que em ti absolves, porque ninguém é bom juiz em causa própria. Então, se eu absolvo essa conduta em mim, por que eu a condeno no outro? E se é uma conduta infeliz, não devo deixar que o orgulho mascare a minha conduta e dissimule e racionalize essa conduta, que muitas das vezes é o que ocorre. Então, compreender isso é necessário ao nosso crescimento e aprimoramento espiritual para enxergando uma mazela no outro verificarmos se não existe em nós e verificando se existe em nós trabalharmos para modificar nos perdoando e caminhando para adiante vá e não tornes a pecar. Vá e faça o seu melhor. Essa é a doutrina consoladora. Essa é a doutrina do Cristo. Não existem penas e condenações eternas, não. Existe a regeneração dos corações e a construção em nosso interior do reino de Deus. É isso que o Mestre veio nos ensinar, a nos tolerarmos, a nos amarmos uns aos outros. E não a perdermos tempo julgando a conduta alheia, nos tornando policiais da vida alheia, fiscais da conduta alheia e muitas das vezes esquecendo-nos de nós mesmos. E daquilo que precisamos discernir. Porque estamos encarnados neste planeta maravilhoso que é a Mãe Terra, neste planeta escola e hospital de almas para nos melhorarmos, nos salvarmos primeiro, porque não adianta salvar o mundo e perder-se a si mesmo, para não nos tornarmos a figueira que secou, porque ficamos preocupados em julgar o outro. se colocar no lugar do outro, exercitar compreensão, quão melhor não será os nossos relacionamentos se conseguirmos vencer a suscetibilidade, a maledicência, o trazer tudo para o pessoal, nem sempre é para nós, aquilo às vezes é uma colocação de momento, é uma colocação infeliz, é um momento que a pessoa está sufocada, está muito atarefada, não é nosso, então se liberar desses sentimentos negativos, dos sentimentos e dos pensamentos infelizes para através das nossas palavras, atos e ações construirmos um mundo de maior fraternidade, desta comunhão de almas, compreendendo e olhando para o outro com mais compaixão e compreensão, com olhos de misericórdia, com olhos de ver, e retirar da conduta do outro irmão aquilo que ele tem de melhor, como nos ensina a indulgência, para os amigos a indulgência é uma prova de amizade, para os inimigos a caridade, pau. Então é para isso que estamos encarnados meus irmãos, para nos perdoarmos em nossos equívocos, por ainda termos momentos infelizes e ainda termos pensamentos adúlteros e sobretudo para olhar para o nosso próximo como alguém igual a nós e ao invés de julgá-lo utilizar da misericórdia. perdoa Pai as nossas dívidas e as nossas ofensas assim como buscaremos como faremos perdoaremos aqueles que nos têm ofendido não nos esqueçamos de realizar a nossa parte porque Deus nos perdoa na verdade ele não perdoa porque ele não se ofende mas Deus nos ama desde a criação e Jesus não nos condena há mais de dois mil anos então era essa singela mensagem meus irmãos agradeço a atenção de cada um de vocês e vocês